O excesso de peso e a obesidade afetam cerca de 58% da população adulta nos 36 países da OCDE. Em 2050, estima-se que 92 milhões de pessoas morram de forma prematura devido a doenças relacionadas com o excesso de peso. Mas não é preciso avançarmos 31 anos para perceber os efeitos nocivos de muitos quilos a mais. De acordo com o relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, divulgado esta quinta-feira, a propósito do Dia Mundial da Obesidade que se assinala esta sexta-feira, a obesidade não só reduz a esperança de vida, como também prejudica o rendimento escolar das crianças, afeta a produtividade no trabalho e trava o crescimento econômico dos países. No espaço de 20 anos, a obesidade tem evoluído de forma preocupante. Passou dos 12% em 1996 para os 16,3% em 2006 e em 2016 atingiu os 20,8%. Segundo os responsáveis pelo relatório, o ideal é apostar cada vez mais na prevenção da obesidade, até porque traz benefícios não só para a saúde, mas também para a economia. Estima-se que por cada dólar investido haja um retorno de 6 dólares. A OCDE considera também fundamental atuar na etiquetagem dos alimentos e na regulação da publicidade de comida pouco saudável. Tudo isto, claro, aliado à promoção do exercício físico. OCDE do exercício físico. OCDE do exercício físico. Você já xandeira o sistema físico.